É o bonde das três amigas que impressionam a favela Quer sacanasse compromisso? Então consulta o bonde dela A morena aceita com força loirinha Rebole, quica, adrica, cê tá na pica Sento, que é uma delícia A morena aceita com força loirinha Rebole, quica, adrica, cê tá na pica Sento, que é uma delícia A morena aceita com força loirinha Rebole, quica, adrica, cê tá na pica Sento, que é uma delícia O bonde das três amigas que impressionam a favela Quer sacanasse compromisso? Então consulta o bonde dela A morena aceita com força loirinha Rebole, quica, adrica, cê tá na pica Sento, que é uma delícia A morena aceita com força loirinha Rebole, quica, adrica, cê tá na pica Sento, que é uma delícia E aí, Marx, MPC Pega a visão Pega a visão Pega a visão É assim ó, é assim ó, é assim ó É o bonde das três amigas que impressionam a favela Quer sacanasse compromisso? Então consulta o bonde dela A morena aceita com força loirinha Rebole, quica, adrica, cê tá na pica Sento, que é uma delícia A morena aceita com força loirinha Rebole, quica, adrica, cê tá na pica Sento, que é uma delícia A morena aceita com força loirinha Rebole, quica, adrica, cê tá na pica Que é uma delícia Que é uma delícia Que é uma delícia Na tropa do cordão Na tropa do cordão Na tropa do cordão Na tropa do cordão Na tropa do cordão